8 horas e 36 minutos. Observar a saúde da lavoura é essencial para estimar a produtividade da safra. Métodos que permitem essas análises se tornaram parceiros dos produtores e capacitações para esse fim são cada vez mais procuradas. Por isso, vou conversar agora sobre um curso voltado aos produtores rurais que terá como tema a aplicação prática do NDVI. Quem está aqui com a gente é o engenheiro agrônomo Rafael Barocchi. Olá, Rafael. Seja bem-vindo ao AgroMais. Obrigado, Juliana. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Então, Rafael, para começarmos, explica para a gente o que é essa sigla, NDVI. O NDVI, traduzindo já para o português, é o índice de vegetação diferenciada, normalizada. Então, ele vai nos mostrar a saúde das plantas através de toda a clorofila, toda a vegetação ali. Então, o produtor vai conseguir identificar problemas dentro da sua lavoura através do índice de vegetação. E vocês fazem um trabalho de análise de mapas. Quais informações esses mapas podem trazer, apresentar para o produtor tomar decisões estratégicas na sua propriedade, na sua lavoura? Ele vai conseguir ver, através desses mapas, por exemplo, infestação de insetos, para ele poder fazer uma pulverização mais aplicada, um mapa de irrigação dele, onde ele vai poder identificar problemas de irrigação, mapas de solo dele, com relação à fertilidade do solo dele. Ele vai poder identificar problemas de fertilidade no solo, onde ele vai poder corrigir isso no momento que ele for realizar a fertilização a campo. Levantamento de áreas degradadas, a quantificação também da biomassa, da lavoura dele, ele vai conseguir fazer uma estimativa da produtividade que ele vai ter. Então, todos esses fatores, o Endave vai colaborar para ele, gerando uma economia no bolso do produtor também, que acaba tendo mais uma precisão muito maior no que ele vai poder fazer dentro do campo. E é fato, Rafael, que cada vez mais a tecnologia é essencial na lavoura. Ele pode detectar problemas futuros, permitindo ao produtor atuar com antecedência, minimizando possíveis danos? Você pode detalhar essas especificidades dessa tecnologia? Então, o NDVI, além, quando a gente fala aqui só, falei aqui só da parte de o produtor vai gerar uma maior rentabilidade para ele, ele também vai gerar um menor impacto ambiental. No momento que o produtor tem um mapa, onde ele consegue identificar problemas de pragas na sua lavoura, ele acaba fazendo uma aplicação de defensivos agrícolas mais precisa. Então, ele vai diminuir o impacto ambiental que esses produtos poderiam causar. E, além disso, identificando também os problemas de fertilidade do solo, ele consegue tomar as ações corretas, a partir da interpretação correta desses resultados, para poder corrigir, talvez, na mesma safra, ou ainda já corrigir para as próximas safras, esses possíveis problemas de fertilidade do solo, por exemplo. Mas a gente sabe também que no Brasil não há conectividade ampla no território nacional e nem todas as pessoas realmente estão preparadas para utilizar esse tipo de tecnologia que tem excelentes resultados. Como você analisa a demanda cada vez maior por cursos que ensinam a utilizar a tecnologia a favor da lavoura? Exato. Esse é um dos principais pontos aqui dentro do nosso país, que é a falta de mão de obra especializada e que acaba não dando uma importância tão grande para isso, principalmente também pela falta de internet. Então, cada vez mais o uso de aplicativos, de softwares, da agricultura de precisão, que não dependam na internet, vão colaborar mais. E isso tem se tornado algo mais comum. Os produtores também têm buscado, através de cursos, se especializar para poder interpretar esses mapas. O nosso curso de NDVI busca isso. A gente já trabalha há muito tempo com os produtores, mas também busca o objetivo de melhorar esses produtores no sentido de capacitar eles cada vez mais a poder gerar informação, poder interpretar as informações que são geradas através dos produtos, de softwares, da agricultura de precisão em si. Você pode adiantar para o nosso telespectador uma programação básica desse curso, já que ele tem interesse, ele quer investir mais no seu negócio e você pode aproveitar a oportunidade para divulgar os principais temas do curso que vocês oferecem? Então, a gente agora está começando a lançar, vai começar a lançar vários cursos nesse intuito mesmo de capacitar cada vez mais os produtores. E dentro desses cursos, o nosso primeiro lançado agora, o de NDVI na agricultura, ele é um curso de básico a intermediário, ou seja, a gente dá toda uma base para o produtor entender o que é o NDVI, o que é um índice de vegetação, um censureamento remoto na agricultura, as formas de obtenção desse NDVI, se é por satélite, se é por drone, que é hoje muito comum também utilizado, como interpretar os resultados disso aí na aplicação da lavoura, e dessa forma a gente consegue passar uma base para o produtor poder entender, poder sair já usando esse benefício que é a agricultura de precisão, que é a interpretação e o uso do NDVI na agricultura. Também a gente usa uma forma de explicar, usando a nossa plataforma da Egro, para o produtor também já se ambientar, um custo mais acessível que a gente tem, e o nosso curso também a gente não prioriza pela acessibilidade, então ele é um valor muito em conta no mercado, dentre os cursos que tem, e é um curso muito completo, ele é administrado por um professor da URGS, professor André, que é um especialista na área de agricultura de precisão. Rafael, como vai funcionar esse curso na prática? Quem se interessar, como pode fazer para entrar em contato e participar dessa capacitação? Então, o nosso curso está disponível, você pode acessar tanto pelo nosso site, aegro.com.br, como pelo site cursos.aegro.com.br, ali a gente vai ter todos os nossos cursos, vão ser lançados, inclusive o curso de NDVI, pode ser acessado por ele, também pode entrar em contato com nós através do e-mail, contato.aegro.com.br, a gente tem um programa de descontos para quem é da Associação de Agricultura de Precisão, que é um pessoal que é mais focado nisso, para a gente também estar conseguindo colaborar com eles, e também o nosso curso não é também só voltado para produtores, estudantes que têm interesse, também vão conseguir ter um bom embasamento nessa área para quem quiser utilizar. Rafael Barocchi, engenheiro agrônomo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, pela entrevista, e quem estiver interessado, entre em contato para se inscrever logo. Muito obrigada, viu, Rafael? Muito obrigado, Juliana, um bom dia aí para vocês, um bom dia para quem não nos assistiu.